Será que a mediunidade pode ser praticada em qualquer lugar? Ou é preciso um ambiente específico? Um ambiente apropriado, adequado, seguro? Um ambiente que garanta uma proteção? Será que existe isso? É o que nós vamos ver hoje nesse vídeo. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Você que é espírita, espiritista, espiritante, espiritólico ou simplesmente espiritado. Nós já fizemos aqui alguns vídeos falando a respeito da prática da mediunidade e de como essa prática não requer um local especial, porque esse local é seguro, porque esse local possui uma proteção específica, garantida, que isenta todos os que estão ali reunidos de quaisquer problemas, de quaisquer contratempos. Nós já vimos aqui em alguns vídeos a respeito de outros assuntos que acabam tangenciando essa questão de se praticar a mediunidade em qualquer lugar. Nos vídeos que nós fizemos aqui, a mediunidade tem sido sempre colocada como uma opção para os espíritas praticarem no seio da família, praticarem a mediunidade em casa. E essas orientações, não se surpreendam, nós encontramos na obra de Allan Kardec. As recomendações que Allan Kardec dá, as orientações que Allan Kardec dá são todas no sentido de que os espíritas se sintam à vontade de praticar a mediunidade da melhor maneira possível no ambiente do lar, no seio da família, contando com a participação dos familiares encarnados e desencarnados. Mas nesse vídeo de hoje, ainda dentro dessa pauta da prática da mediunidade em qualquer lugar, nós vamos sair aqui dessa opção de praticar a mediunidade em casa e vamos aqui ler um artigo que demonstra que a mediunidade, de fato, pode ser praticada em qualquer ambiente. Só que no texto de hoje, nós não vamos ver a mediunidade ser praticada em casa. Nós vamos ver a mediunidade ser praticada dentro da prisão. E o título do artigo que nós vamos ler é exatamente esse, O Espiritismo nas Prisões. Foi escrito em fevereiro de 1864. O artigo, basicamente, trata de uma correspondência que Allan Kardec recebe de um indivíduo que se tornou espírita dentro da prisão. Um indivíduo, um presidiário, um indivíduo que estava encarcerado, que obteve contato com a obra espírita e, a partir dessas leituras, a partir desses estudos, desenvolve a mediunidade e a pratica com regularidade. Então, eu vou ler aqui alguns trechos da carta para a gente ver como é interessante o processo do indivíduo nesse contato com a obra espírita e com o desenvolvimento da mediunidade, que é uma consequência natural daqueles que estudam o Espiritismo. Senhor, há poucos dias, quando me falaram pela primeira vez de Espiritismo e de revelação de alentúmulo, eu ri e disse que não era possível. Eu falava como um ignorante que sou. Alguns dias depois, tiveram a bondade de me confiar em minha horrível posição e que me acho agora vosso bom e excelente Livro dos Espíritos. A princípio, li as páginas com incredulidade, não querendo, ou melhor, não crendo nessa ciência. Então, vejamos que a postura era uma postura refratária, uma postura aversa ao Espiritismo. Enfim, pouco a pouco e sem me aperceber, por ele tomei gosto. Depois, li pela segunda vez o vosso livro, mas então com outro espírito. Antes ele tinha uma aversão, antes ele tinha uma oposição, isto é, com calma e com toda a inteligência que Deus me deu. Agora, com essa segunda leitura, ele já faz uma leitura com muito mais interesse e com muito mais discernimento a respeito. Porque, a partir da primeira leitura que fez, ele enxergou ali algo que lhe sensibilizou. Senti, então, olha que interessante aqui a descrição que o indivíduo faz. Senti, então, despertar essa velha fé que minha mãe me tinha posto no coração e que dormitava há longo tempo. Senti o desejo de me esclarecer sobre o Espiritismo. A partir desse momento, tive um pensamento muito decidido, o de tomar conhecimento, aprender, ver e depois julgar. Pus minha obra com toda a crença que se pode ter e que é preciso ter em Deus e em seu poder. Eu desejava ver a verdade, orei com fervor e comecei as experiências. As primeiras foram nulas, sem resultado algum, mas não me desencorajei. Perseverei em minhas experiências E, palavra, redobrei as minhas preces Que talvez não fossem bastante fervorosas e mergulhei no trabalho com toda a convicção de uma alma crente que espera. Ao cabo de algumas noites, pois só posso fazer essas experiências à noite, senti, por cerca de dez minutos, frêmitos nas pontas dos dedos E uma leve sensação no braço Como se tivesse sentido correr um riachinho de água morna Que parava no punho Eu estava, então, bem recolhido Olha o recolhimento Que nós já falamos aqui em outros vídeos Eu estava bem recolhido Toda a atenção e cheio de fé Meu lápis traçou algumas linhas perfeitamente legíveis Mas não bastante corretas Para não crer que estivesse Sob o peso de uma alucinação Esperei, então, com paciência a noite seguinte Para recomeçar as experiências E, dessa vez, agradeci a Deus De todo o coração Pois tinha obtido mais do que ousava esperar Desde então, de duas em duas noites Entretenho-me com os espíritos Que são bastante bons Para responder ao meu apelo E, em menos de dez minutos Respondem sempre com caridade Escrevo meia página Ou as páginas inteiras Que minha inteligência Não poderia fazer sozinha Porque, às vezes, São tratados filosóficos Em que jamais pensei Nem pus em prática Porque dizia aos primeiros resultados Não serás joguete de uma alucinação Ou da tua própria vontade Porque, afinal de contas, Ele estava muito disposto Ou predisposto ao fenômeno Até com a fé empenhada Em obter aqueles resultados Então, ele questiona Será que não é uma alucinação Da minha parte Ou realmente a manifestação De um desejo meu? E a reflexão e o exame Me provavam que eu estava Bem longe dessa inteligência Que havia traçado aquelas linhas Então, a própria produção obtida E o contraste Porque, vejamos Se se trata de uma expressão De uma vontade própria De uma fé ardorosa No sentido de obter aquele resultado O que é possível Nós não podemos descartar Essa possibilidade A própria produção Demonstra um contraste muito grande Entre a capacidade do indivíduo E aquilo que está no papel É uma prova De que não poderia ser ele Trata-se de uma inteligência estranha Pelo menos Essa é a explicação espírita Porque o que se encontra ali Produzido O que é obtido Em forma de mensagem Possui informações Possui características Morais, intelectuais Que nesse caso E em muitos casos Vai muito além Do próprio indivíduo Mas voltando E a reflexão e o exame Me provavam Que eu estava bem longe Dessa inteligência Que havia traçado aquelas linhas Eu baixava a cabeça Cria e não podia ir Contra a evidência A menos que estivesse Inteiramente louco Remeti duas ou dessas Três comunicações A pessoa que tinha feito A caridade De me confiar O vosso bom livro Para que ela sancione Se eu estou certo Venho pedir O Senhor Vós que sois a alma Do espiritismo Que tenhais a bondade De me permitir Vos envio Que obtiver de sério Em minhas conversas De alentúmulo Se todavia Achares bom Se isto for De vosso agrado Vos enviarei As conversas Mantidas com Verger Aquele que feriu A ser bespo De Paris Para bem me assegurar De que o manifestante Era ele mesmo Evoquei São Luís Que me respondeu Afirmativamente Bem como outro espírito No qual tenho Muita confiança Etc Então vejamos Que o indivíduo Nessa posição Em que se encontrava Preso Encarcerado Mantinha comunicações Com regularidade E vejamos O espírito de São Luís Que era O presidente espiritual Da Sociedade Parisiense De Estudos Espíritas Era evocado Por esse indivíduo Dentro do presídio E lá se comunicava Então o indivíduo Ainda oferece A Allan Kardec Aquilo que ele obtém Afim de que A Allan Kardec Possa ali Se valer Dessa produção Naquilo que ela tiver De melhor Afim de Que ela seja útil Nos próprios Estudos espíritas Então vejamos Olha a naturalidade Com que a coisa É feita Nós estamos falando De um indivíduo Que estuda o espiritismo E que pratica O espiritismo Que pratica a mediunidade Dentro da cela Do presídio Allan Kardec Faz alguns comentários A respeito Do efeito Moralizador Do espiritismo E de como O espiritismo Quando difundido Auxilia Na recuperação Dos indivíduos Inclusive daqueles Que eram Que são considerados Criminosos Marginais E como o espiritismo Pode reconduzir Esses indivíduos A sociedade Pelo próprio desenvolvimento Da fé Pela renovação Pela mudança De conduta Porque vejamos Esse indivíduo Ele resgata Aquela fé Como ele mesmo fala Uma fé Que ele Teve o contato Quando criança Por orientação Da mãe E agora Graças ao espiritismo Ele renova Essa fé Que se encontrava Lá Adormecida No fundo Do seu coração Então Allan Kardec Faz alguns comentários A respeito Desse papel Moralizador Do espiritismo E dos benefícios Que o espiritismo Pode proporcionar A sociedade Pelo melhoramento Dos homens Mas Aqui no final do artigo Tem um comentário Que Kardec faz Que eu faço questão De ler Para a gente Pensar a respeito Dessa Dessa possibilidade Que nós temos Enquanto espíritas De praticar A mediunidade Assim Dessa maneira De contar Com a assistência Dos espíritos E contar Com a comunicação Dos espíritos Com a comunicação Dos bons espíritos Que estão À nossa disposição Para nos auxiliar No nosso desenvolvimento Olha o que Allan Kardec Diz aqui no final do artigo Uma outra consequência A tirar do fato Relatado É que os espíritos Não são detidos Pelos ferrolhos E que vão Até o fundo Das prisões Levar As suas Consolações E aqui eu faço Referência Aquele outro vídeo No qual o espírito De verdade Diz com todas as palavras O que é que o espiritismo Tem de mais belo E de mais consolador Então Allan Kardec diz Os espíritos vão Em todos os lugares Os espíritos vão A todos os lugares Para levar As suas Consolações Os ferrolhos As paredes As grades Isso não é impedimento Para os espíritos Assim Não está No poder De ninguém Impedir Que eles se manifestem De uma Ou de outra maneira Se não for Pela escrita Será Pela audição Eles enfrentam Todas as proibições Riem sim De todas as interdições Transpõem Todos os cordões sanitários Que barreira Podem então Lhes opor Os inimigos Do espiritismo Essa é a pergunta Que Allan Kardec faz Qual é a barreira Que os inimigos Do espiritismo Podem opor Aos espíritos Nenhuma Se os inimigos Do espiritismo Não podem opor Nenhuma barreira Aos espíritos Os espíritas Muito menos Devem ficar Criando Obstáculos Dificuldades Cercando A prática Média única De uma Aura Digamos assim De temor De pavor De perseguição De maneira Que a coisa Pareça Muito difícil De ser praticada Porque É preciso Uma série De cuidados Que muitas vezes Não passa De misticismo Porque está Além daquilo Que Allan Kardec Nos orienta Então é preciso Refletir maduramente Para nós Não perdermos De vista Aquilo que o espiritismo Nos oferece Aquilo que o espiritismo Nos proporciona Que é a possibilidade De nós Nos transformarmos Praticando o espiritismo Mantendo um contato Com os espíritos Vivenciando o espiritismo Vivenciando o espiritismo Em sua plenitude Sem temor Sem pavor Sem receio Tirando Dessa prática Esse terrorismo Às vezes Que é embutido De maneira Que é muito Perigoso Isso não pode Tome cuidado Que é uma postura Que está muito distante Do que nós lemos Em Allan Kardec Então Esse é o vídeo A respeito Desse artigo Escrito Em fevereiro De 1864 Intitulado O espiritismo Nas prisões Se você gostou Curta Comente É isso Até o próximo vídeo